Bom dia ou boa tarde a todos, dependendo do momento da retransmissão. Como acabei de chegar no país de vocês, eu gostaria de dedicar esta conferência a todos os profissionais fisioterapeutas do Brasil. Evidentemente pensando em particular aquelas que estão fazendo postgraduação, formação para tentar melhorar a prática cotidiana, se esforçando. Então nessas condições difíceis são extremamente respeitáveis. E se vamos homenagear as profissões profissionais, temos que pensar também nas instâncias oficiais, o cofito, os crefitos e penso em particular, como estou gravando no Rio de Janeiro, aos meus queridos amigos do Crefito 2 aqui no Rio, que estão fazendo todos tanto para defender a nossa profissão e para melhorar a qualidade das nossas intervenções. O futuro é na qualidade, estamos todos convencidos disso e estamos indo de mãos dadas nessa direcção. Isso é muito bom, muito bom. Então vamos falar hoje de lombalgias agudas ou crônicas e o assunto é particularmente importante por causa da frequência. Temos uma grande frequência de problemas lombares cada vez mais. Então vamos iniciar imediatamente. Dor lombares, então a definição da dor. É uma experiência sensorial e emocional, desagradável, multifactorial, devida ou malais antissolar e a definição mais moderna da dor. Então vem de captores que são as células nociceptivas, que podem receber mensagens de agressão e transmitir mensagens de agressão, e que se chamam de terminações livres ou neuríticos. Bem, um exemplo aqui de neuríticos e da articulação com a sinapsa. Evidentemente, em função do assunto hoje, eu mostrei um desenho de neuríticos saindo particularmente das articulações. E depois vão fazer caminhar esse mensagem nociceptivo. E esse caminho pode ser a partir de agressões exteroceptivas, como por exemplo uma quemação da pele. Pode ser interoceptivo, problema da terra, de venas. E vocês podem ver na projeção que eu dei um destaque no estímulo proprioceptivo, porque, evidentemente, vamos falar mais de músculos, do sistema facial, do sistema muscular hoje. Então, a partir desta captação de mensagem nociceptivo, temos um caminho que já vai passar pela sinapsa, que podem ter já uma capacidade interpretativa e deixar passar ou não as mensagens. Pode ser subliminal. E depois vai caminhar com duas vias distintas no nível da médula. E vocês podem ver o caminho da dor crônica e da dor aguda. Depois, e lá vamos passar um pouco mais tempo neste desenho, que resumo toda a organização de captação e de poche de reação, de acção neuronal. A partir dos captores que vocês podem ver à esquerda da projeção da articulação, no meio dos músculos, da pele, das artervenas, já falamos. Passamos pela sinapsa, depois vamos caminhar com a médula e vamos chegar nas estruturas automáticas superiores infracorticales. Estas estruturas são fundamentais para tratar, compensar, tentar evitar de ver mensagens nociceptivas chegar até o cortex. Todo mundo conhece estas estruturas são a substância cinza, o bulbo, o cerebelo, o talamo. E se não é suficiente, evidentemente essas mensagens vão chegar até o nível cortical. E você tem aqui já uma primeira visão de uma organização global, neurológica e com hierarquia de tratamento das informações e da reposta em função das mensagens. As dores auto-osteoarticulares, mas eu gosto mais da expressão musculo-fibroarticular ou neuromusculo-fibroarticular que são do domínio da fisioterapia. Porque não temos que esquecer que, evidentemente, são reumatismos inflamatórios, que são para médicos. Mas aqueles que são mecânicos, que são da nossa capacidade, têm origem muscular e facial, têm origem articular, fibroarticular, fibroarticular, capsula, ligamentos de articulação e discau. E lá eu vou abrir uma paranteza importante. Não é sistematicamente discau a uma dor lombar. Pode ser muscular, pode ser facial, pode ser articulação, sem chegar até o disco intervertebral. Mas, evidentemente, vamos falar de discopatia. Mas não unicamente de discopatia. As coisas principais, bom, são traumáticas, vamos cair. Gestuais, vamos fazer um gesto errado, como, por exemplo, dobrar para frente com torção para pegar seu filho e quando vamos voltar, vamos travar. Posições ou gestos repetitivos. E lá, tenho que dizer que quando fiz a minha formação, se falava muito de profissões a risco. Pessoas levantando pesos, caipiros, carpinteiros, etc. Agora, temos que falar também de gestos repetitivos. Evidentemente, de deformações morfologicas. E vamos insistir neste ponto. Seria optimista demais de pensar que vamos ter deformações morfologicas sem chegar a um momento a pagar o preço dessas deformações morfologicas. Então, a definição das disfunções articulares ou leisões articulares para simplificar um RPG. A definição, um RPG é micro-restriction de mobilidade. Blocagem para simplificar. Com modificação do edge articulado. O edge articulado que vai funcionar bem, vai funcionar assim. E lá, temos uma torção que vai modificar o edge articulado. Uma componente de achatamento, de compressão de articulação e dor. Aqui está a definição da leisões articulares, um RPG. A organização fundamental de qualquer organismo vivo. A partir de uma informação, qualquer tipo de informação, temos um tratamento de informação e temos uma acção. E lá, temos a liberdade de botar acção ou reacção, porque vamos falar de patologia. Então, vamos ficar em reação em relação à patologia. Isso é a regra de todos os organismos vivos. Mas, evidentemente, um homo sapiens tem mais capacidade de tratamento de informação do que um anfibiano. Vai depender do nível da escala na evolução. Os mecanismos de adaptação e de defesa às três raças hiérarchicas em RPG. Isso é fundamental. É um princípio tão importante em RPG que eu tive que consacrar um chapitre completo neste assunto no livro RPG O Método. Por quê? Porque estamos organizados para resistir nas agressões, para compensar, para fugir das agressões. E temos três regras. A primeira regra é salvaguardar as funções essenciais, essenciais para nós. As mais essenciais são do mundo médico, como o funcionamento do coração, por exemplo, são automáticas, fora da nossa capacidade. Bem, as nossas funções essenciais e a bipédia, o homem erectus, homo sapiens e bipédico. Bem, e os gestos essenciais, fundamentais que vamos repetir sempre, como pegar e trazer a ser que um gesto essencial para comer. A segunda regra é suprimir as dores ou incômodos se não estiver em contradiction com a primeira regra. Então, mecanismos de adaptação e defesa, mas que vão salvaguardar as funções essenciais, se não é em contradiction com a primeira regra. E a terceira regra é respeitar a lei do menor esforço e se autoproteger se não estiver em contradiction com a primeira regra. Este sistema de defesa tem que ser econômico se não está em contradiction. Mas vocês podem ver que pode aparecer contradicção entre este sistema maravilhoso, maravilhoso, porque podemos viver também se não estamos perfeitos e ninguém é perfeito. Mesmo se são pessoas que estão se aproximando mais do que outras da perfeição. Então, podemos viver tranquilos. Só os mecanismos de adaptação e de defesa não seria possível. Mas, 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 como todo sistema, tão maravilhoso que seja, tem inconveniente. As principais limites ou custosas agressões subliminais agudas ou crônicas são a inibição tálgica, o princípio de precaução, o excesso compensatório, o paradoxo dos efeitos permanentes das coisas desaparecidas e a cronicidade das fixações. São os pontos que vamos ver agora com exemplos cotidianos que temos em nossos consultórios. A inibição tálgica. Falamos de lombalgia. Tudo bem. Aqui vocês podem ver na fotografia à esquerda, um homem que tem uma contractura muscular lombar tão aguda que não pode se forçar lombar. Então, não pode dobrar para frente e ficar nesta posição porque depois dói e não pode ir mais longe. Depois da primeira sessão já fez um progresso e vocês podem ver na fotografia do centro que se força um pouco a região lombar. E o fim do tratamento pode fazer uma flexão anterior correta com a síndrome lombar e a síndrome. Mas tivemos que intervir porque os mecanismos estavam impedindo a flexão anterior. O princípio de precaução, e lá é uma colega do time de RPG espanhol, que está mostrando uma mulher que tem um ombro congelado por causa da síndrome de impacto. E mesmo com a ajuda da mão dela, vocês podem ver que não pode chegar a 90 graus. Depois da sessão, chegar um pouco além de 90 graus, mesmo com a resistência da nossa colega. Mas, 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 se vocês olhando à direita, podem ver que esta senhora tinha a capacidade de ir mais longe. Só que tinha um princípio de precaução de não subir, arriscar a fronteira da dor e depois de repetição, o que chamamos de integração, um RPG, depois de repetição chegou a subir mais do que 90 graus. O princípio de precaução. O excesso compensatorio, como princípio de precaução, é um caso que tivemos que tratar de um side-shift, de uma posição de desplazamento lateral do thorax em função de uma discopatia lombar sévérida. Se vocês estão vendo a fotografia esquerda e a frecha azul, vocês estão vendo que eu tentei no início para saber se eu tinha a capacidade de fazer a correção, e eu tentei impurar para fazer a reaxação deste paciente. E no início, eu tive condição de fazer a correção e depois, evidentemente, ele parou porque estava provocando a dor. Mas entre a aparição da dor e o início da correção, eu tinha uma margem. Então, a sua posição tágica era exagerada em relação à causa. Se chama o excesso compensatorio e uma prudência, entre aspas, dos mecanismos de adaptação e de defesa. Um inconveniente que é mais chato é o paradoxo dos efeitos permanentes das coisas desaparecidas. Se temos uma causa traumática, por exemplo, uma torção do tonozel, vamos ter compensações. Bom, e se temos compensações, vamos ter simptomatologia. Mesmo se vai desaparecer a causa, se as compensações são fixadas, vai permanecer a simptomatologia. Então, é um grande inconveniente porque se fixa, se fixa mesmo em caso de causa desaparecida. Sempre o paradoxo é um exemplo dos efeitos permanentes e das causas desaparecidas. Essa menina teve uma escoliose antálgica lombar dramática. Tive um gesto que não tive a capacidade de suportar. Mesma coisa para um colete, não tive condições de suportar. E a família recusou a intervenção chirurgical. Então, chegou e eu vi ela nessa situação. E se vocês estão olhando bem a fotografia à esquerda, estão vendo evidentemente a deformação lombar que é absolutamente considerável. Mas estão vendo no nível dorsal que ela tem uma convexidade dorsal à esquerda com rotação das espinosas na concavitada. Então, a sua compensação dorsal era organizada em escoliose porque a característica da escoliose é a lateral flexão com rotação das espinosas na concavitada. Depois de diversos tratamentos no RPG, saímos dessa situação adireta, satisfeitos da posição lombar. Bem, era já uma jovem adulta. Risser 5, liberamos ela. Tratamento acabado. Mas, no nível dorsal, tinha ainda uma pequena escoliose de 9 graus. 9 graus. Então, tinha a fixação da compensação mesmo se conseguimos resolver a causa. Escolhose de 90 graus. De 9. 9 graus. Desculpe. Liberamos. A cronicidade. Estamos todos profissionais e sabemos que a cronicidade é um grande inconveniente porque vai fixar os mecanismos de adaptação e de defesa. E na fotografia esquerda, você pode ver este homem que tem uma rectificação da pele tão importante que tem uma flexão coxofemoral e um pouco de flexão da rodilha. E que perdeu a horizontalidade do olhar com a projeção da cabeça. Bom, então, evidentemente, reeducar um crônico assim, com as suas fixações, será um pouco mais difícil e vai reclamar um pouco mais de trabalho porque estamos fixados com a cronicidade. E, finalmente, mesmo a primeira regra pode ser em perigo. A primeira regra é salvaguardar as funções hegemonicas, que para nós é a função bipédica e um gesto normal, sem dor. Este caso, eu conheci este caso, que era de uma hernia discal, que vocês podem ver à esquerda, extremamente importante. Mas uma pessoa que não quis aceitar uma intervenção cirurgia e que passou semanas na cama com tratamentos tálgicos e deitado, só se levantando com a ajuda de duas pessoas, para ir no banheiro. Bem, então, chegamos ao resultado honesto. Mas, durante esta período, ela ficou, esta período aguda, ela ficou detado até perder a hegemonia da pibetestação, que é a hegemonia estática do homo sapiens. Vamos entrar nas características da RPG para chegar nos princípios de tratamentos e tratamentos. A primeira identidade da RPG é a revalorização da função do controle do equilíbrio, que se chama função estática. Entre aspas, não gosto muito desta expressão, eu prefiro a função do controle do equilíbrio. Por quê? Porque à esquerda, você pode ver um peso que está em equilíbrio. Bem, vai ficar lá pela eternidade. Nós estamos em oscilação, temos um centro de gravidade mais ou menos do nível da tercera lombar e um polígono de sustentação muito estreito. Então, temos oscilação, se estamos em cima de uma plataforma estabilométrica, podemos ver as oscilações deste controle do equilíbrio. E este controle do equilíbrio, de estabilização, de freio e de complexidade igual na função dinâmica do controle gestual. Este gesto extraordinário é de uma complexidade de coordenação extraordinária, mas manter o equilíbrio é de uma complexidade igual. Então, a primeira identidade do equilíbrio é de revalorizar a função estática, sem querer exagerar, sem colocar a função estática ao nível superior da função sinesiológica. Não, no mesmo nível. Então, como fazemos para frear, controlar este equilíbrio? A expressão, e não podemos evitar esta expressão moderna, é a stiffness. A stiffness, expressão em inglês, que significa os elementos fisiológicos necessários a estabilização. Estes meios são diversos dos meios da sinesiologia, porque a sinesiologia é fazer, com contracção muscular, a stiffness e manter de um modo econômico, com as superficies articulares, fibras musculares lentas, motoneuron de pequeno diametro. Isso significa economia de energia, ficar de pé e econômico. Todas as estruturas internas no nível dos sarcomeros, evidentemente, o colágeno e todos os tecidos fibrosos, até os fasciais e, inclusive, o capsula, ligamentos, etc. É evidentemente, a atividade do tono neuromuscular e os centros automáticos superiores. Já falamos da importância desses centros. Não precisamos pensar na manutenção da nossa posição de equilíbrio. É automático. E se vamos arriscar um desequilíbrio, temos o reflexo miotático direto. Todos esses elementos são elementos de freio quando na realidade a sinesiologia é uma função de movimento. Este sistema de stiffness vai conhecer uma retração muscular. E todos esses elementos que vocês vão ver agora vêm da literatura. Só que a literatura não chegou a ter uma conclusão. E vamos chegar a uma conclusão. A literatura está dizendo que a sintesa da elastina se empara no período pubertário. A elastina são os elementos que são contrários dos elementos de colágeno. São elementos elásticos, como se diz. Bem, para brincar, podemos dizer que vamos envelhecer a partir da pubertade. Com a idade, as fibras rápidas para fazer os movimentos vão regredir, diminuir a oração às lentas. Mesma coisa no benefício do colágeno. As atividades concentricas vão provocar uma hipertrofia das fibras lentas e uma regressão das fibras rápidas. Tudo isso é literatura, isso é uma ilustração. A elasticidade do tecido conjuntivo vai diminuir com a imobilidade. E na periódia moderna estamos sempre grudados, sentados para aprender, para a profissão. Os músculos adaptam seu comprimento em função das atividades em que são mais solicitados. Isso é a lei de Goldspin, que todo mundo conhece. Então, você pode pensar, quando estamos sentados, e que estamos em encortamento dos isiotibiais de 50%, vamos chegar a ter um encortamento desses músculos posteriores, dos membros inferiores. E o sedentarismo, as atividades profissionais repetitivas, então a vida moderna, vai piorar a situação. A conclusão disso é que a atividade muscular não escapa à retração, nem à perda de elasticidade dos seus componentes fibrosos, e, em particular, evidentemente, os músculos chamados estáticos. E os músculos mais voluminosos, mais comerosos, que são feitos para fazer os gestos, que chamamos de RPG hegemonicos, os gestos mais fundamentais. Então, este sistema chamamos, primeira vez, mas vamos repetir, sistemas integrados de coordenação neuromuscular hegemonicos. Não quero dizer que temos coisas inúteis, não, mas temos coisas mais essenciais do que outras. E essas funções vão fazer, vão sofrer, retracção muscular, mais do que as outras, porque nós usamos sempre dessas funções. Isso significa que comprimento, flexibilidade e força são indissociáveis. Às vezes, eu tenho colegas que estão fazendo uma objeção, mas, Felipe, queremos um músculo forte. Eu também, eu também, eu quero força dos músculos, mas a força dos músculos não depende só do volume dos músculos. A secção transversal dos músculos depende também da flexibilidade. Um músculo é como um elástico vivo e além da matéria de Huck, que nunca foi criticada. Bem, se vamos achicar um corpo elástico, vai emagasinar a força que vai restituir quando vamos relaxar. Então, a elasticidade faz parte da força. Temos, exemplo, cotidiano, uma pessoa que vai tentar jogar longe um objeto, vai achicar o braço para combinar a restituição elástica com a contraction. Temos um exemplo mais extraordinário, que são esses atletas que são handicapados com uma perna, uma amputação da perna, e que podem correr de modo atlético com um aço flexível que vai refazer a forma da perna e a forma do pé. E quando vão pisar, depois, a flexibilidade do aço vai restituir a impulsão. Então, vai restituir uma força elástica. Então, queridos amigos, um músculo rígido e um músculo fraco, por favor, não pensar só na cross-sectionaria, não pensar só no volume muscular, pensar que temos que manter a flexibilidade dos músculos. Eu quero, eu também, músculos fortes, mas um músculo rígido e um músculo fraco. Então, a fisiopatologia dos músculos estáticos e o encortamento, e vemos este homem de mais de 80 anos com sua cronicitade de deformação, portanto, em posição estática, só podemos lhe retracções. Se queremos saber da facultade dinâmica de uma pessoa, vamos fazer correr, saltar, nadar, vamos fazer testes atléticos, mas, quando vamos examinar uma pessoa uma pessoa em posição de pé, pode demonstrar unicamente da actividade da estatica, dos músculos estáticos, da stiffness, e isso é sem contractions musculares, só com a actividade tonica e resistência fibroelástica. Então, não podemos ler, podemos ler só retracção. E lá, eu tomei uma liberdade de usar de um desenho deste gênio que era Leonardo da Vinci, que fez este desenho com esta interrogação para nós. Quem está desenvolvendo mais força, o braço esquerdo que puxa, o braço à direita que impura. Desculpe. Então, com a autorização personal de Leonardo, eu mudei o questionamento. Se vamos imaginar que os dois braços são puxando, qual é o braço que puxa mais? Evidentemente, o braço que está à esquerda, porque está fazendo a deviação do mastro na sua direção. Isso significa uma coisa, desculpe, significa uma coisa que as deformações vão depender das retracções os músculos da postura são os músculos estáticos. Anticipando de um modo um pouco rápido, temos um outro problema com o encortamento muscular, que chamamos sin RPG, o componente de achatamento. Estamos de pé, vocês podem ver com a figura à esquerda, a partir de um ponto fixo inferior e com músculos que são mais longitudinais, mais verticais do que transversais. Bom, os espinais são mais longitudinais, aceleração da coluna vertebral. E como hoje falamos da coluna vertebral, em particular das lombardias, vamos imaginar uma pessoa obesa que tem lombardia, vai consultar um rúmatologo, o rúmatologo vai tratar do jeito dela, mas vai dizer também você tem que emagrecer porque você está comprimido, os últimos discos intervertebrais lombares. Se temos retração muscular, será exatamente a mesma coisa. Vamos comprimir neste exemplo, vamos comprimir o disco intervertebral, mas não é só o disco intervertebral, esta lei funciona para todas as articulações, se temos encortamento do músculo superior nesta projeção, um cone a retração defensiva do músculo inferior, vai aumentar a tensão geral, fazer a deviação do segmento, como os músculos obliquos, vai fazer uma torção, com compressão, então, para nós, sin RPG, tem só um passo entre deformação morfológica e lésão articulaire. Já diz, seria optimista demais pensar que podemos viver a vida toda com deformações morfológicas sem pagar o preço de chegar até lésões articulares. A maioria das lésões, então, são saindo de deformações morfológicas e vocês podem ver na projeção, macro deformação morfológica, vai criar micro lésão dolorosa, os mecanismos de adaptação e de defesa vão fazer o papel deles e vamos deformar e a minha menina de dor lombar com uma posição tágica dramática lombar que chegou até fazer uma escolhose dorsal, mas pode sair também diretamente de uma micro lésão dolorosa. Mas a maioria dos casos vem de deformações morfologicas. Então, a conclusão, chegamos, quase no momento do tratamento, a conclusão, é que temos que tratar no mesmo tempo lésões articuladas e deformações morfologicas, porque se vamos fazer uma boa correção articuladas e são técnicas micro articulares, mas sem fazer a correção de uma anomalia morfologica, o problema vai voltar. Então, um orgulho entre RPG de fazer os dois, um orgulho entre as pais, porque na realidade é uma necessidade. Temos que fazer as correções morfologicas quando fazemos as correções articulares macro e micro no mesmo tempo. Os efeitos agora na temática do dia, os efeitos da retração muscular. A pele pode ser numa posição normal, à esquerda, retroversão no centro ou anteversão adireta. Por que? Porque vai depender dos músculos. Em retroversão para fazer a retroversão da cintura pelvica, evidentemente, precisamos as retracções dos músculos posterior inferiores que vocês podem ver no desenho à esquerda e em particular dos ischiotibiais. e de um modo funcional, para nós em RPG, temos quatro ischiotibiais. Porque o ramo vertical do grande adductor está fazendo no nível do ischion o papel do nisco a mais. Então, em particular, dos ischiotibiais. Se temos uma anteversão da cintura pélvica e porque evidentemente temos uma retracção dos músculos lombares, se queremos arribitar, temos que fazer a contraction dos músculos lombares. Se estamos detados e tentamos de levantar as pernas, vamos encavar a região lombar por causa da retracção dos músculos anteriores e vocês podem ver à direita esses músculos anteriores e em particular o recto femoral e o seductor do pube, um pouco menos o psoas ciliaco. Então, a posição normal ou em retroversão ou anteversão da cintura pélvica vai depender das retracções musculares. O sacro está numa situação diferente e eu chamo a atenção de vocês imediatamente no desenho adireta embaixo onde você tem uma frecha preta com a cruz amarela. que significa que o sacro não tem inserção dos cisciotibiais. Então, o que estava mantendo o equilíbrio da cintura pélvica se é perfeita ou criando a retroversão da cintura pélvica se tem retração, os cisciotibiais não são presentes no nível do sacro. Se temos uma retração dos músculos espinais bombares que arribita e da pequena inserção do músculo iliaco no crato sacral, vamos ter um sacro horizontal demais. isso infelizmente é de uma frequência enorme e vocês podem ver que eu botei um sinal negativo enorme nesta situação particular quando temos uma retroversão da pélvica e uma horizontalização do sacro. porque neste caso temos um divórcio completo entre dois osos consecutivos. Então vocês podem imaginar o que pode provocar no nível da articulação sacroiliária e no nível 1, 5 e 1 e a situação que vai prejudicar mais evidentemente e a situação que encontramos mais nos nossos pacientes. Aqui temos uma situação particular. Vocês viram que na projeção anterior a inclinação do prato sacral é mais ou menos de 37 grados. Vocês podem ver aqui que a inclinação está maior. Bem, a quinta lombar então tem que apoiar num prato sacral que está mais inclinado. Mas a região lombar está em rectificação em função da posteriorização da retroversão da pelve. Então, para brincar nos cursos, estou dizendo que a quinta lombar não sabe onde ir. Vai seguir o sacro ou vai seguir a pelve? E quando fazemos o teste de fazer dobrar para frente o nosso paciente, vocês podem ver no desenho à direita uma flecha que mostra uma pequena concavitada eletiva específica que mostra que o sacro está horizontal e que a única peça que está ilordoso e a quinta lombar. Isso, evidentemente, vai criar problemas no nível L5 e 1 e frequentemente L4 e 5. Então, diversos exemplos, diversos exemplos, vocês podem ver à esquerda uma inclinação do sacro extremamente importante. um sacro bem horizontal demais e uma rectificação lombar em função da retroversão da pelve. E vocês podem ver imediatamente na projeção de radiografia esquerda, que temos pensamentos L5 e 1 e também L4 e 5 no nível posterior. outro sacro horizontal à direta e com uma morfologia particular do sacro que inicia sua pacifose são no nível da terceira sacral. A primeira e a segunda são em linha horizontal e vocês podem ver nesta résonância magnética que temos um pequeno espondilolestésis do sacro e relação no angulo posterior inferior da quinta lombar. E temos uma discopatia e temos uma discopatia efeito articular de uma posição morfológica extremamente perigosa. Outros exemplos, mas eu tenho dezenas de exemplos deste tipo. À esquerda, mais um sacro horizontal e mais uma discopatia e a direita pior. Este sacro mostra que está horizontal até a terceira sacral a direita. E você pode ver também neste caso um relativo espondilolestésis do sacro e com uma aninha que eu chamo nos cursos uma aninha encascada, encachoeira, porque temos um relativo milimétricos espondilolestésis do sacro. Outros exemplos, à esquerda, dramático e à direita, uma coisa menos frequente do que um pelve em retroversão, mas que acontece frequentamente, que pelve horizontal demais e com hiper lordose e sacro horizontal ainda mais do que a pelve e podem ver que temos uma compressão do disco intervertebral e um pisamento posterior. Pelve horizontal demais com sacro ainda damax horizontal e per lordose lombar não podemos pensar que isso será sem consequências articuladas. Então, chegamos no ponto chave que são os principios de tratamento. O primeiro principio, evidentemente, se vocês acertaram a noção de achatamento, será de coaptação articulada. Vamos decoaptar de modo manual a partir do sacro. Vamos fazer uma decoaptação articulada. Vamos fazer, falamos já uma correção simultaneia, uma detorção das micro lesões e das deformações morfologicas e uma coisa nova, vamos fazer uma contraction isométrica em posição progressivamente mais centrica. Vamos achicar e pedir a contracção sem deixar fazer a contracção. Isso vai provocar um efeito que se chama o reflexo neotático inverso. Este reflexo tem como função de inibir o músculo que vamos achicar. então assim vamos facilitar o relaxamento dos músculos encortados. Reflexo neotático inverso. O tempo de tracción fluagem CRIP em inglês é mais usado. Mais tempo vamos traccionar mais vai achicar de modo definitivo. Então este argumento é fundamental porque com mais tempo de estiramento podemos diminuir a força para obter o mesmo resultado. Então assim usando o tempo de tracción podemos tratar as pessoas mais agudas, as pessoas mais fragiles, de qualquer idade, sem nenhum problema, sem nenhum risco. E depois temos que colocar em tensão os sistemas integrados de coordenação neuromuscular que fazem parte da globalidade, será um sistema anterior, posterior, vai depender da posição da pelve, do sacro e da região lombar. Então, este sistema integrado de coordenação neuromuscular, vocês já viram de coramã, só que estas projeções são bem diversas das primeiras projeções históricas da RPG. E eu quero insistir num ponto. Para nós, em RPG, a expressão cadeia muscular é superada, é obsoleta. Foi interessante a mamãe para chamar atenção em direcção na globalidade, mas agora acabar em briga. Quem não tem a sua cadeia? E por que não? E por que não? Cada um tem direito de dizer esta cadeia é da minha iniciativa e da minha observação. Isso vai parar a evolução, vai parar em brigas de capela, que não são produtivas. Temos que ver mais longe. Con esta pergunta fundamental serve para o que? Serve para funções hegemonicas ou estáticas ou gestuais. E se vamos nesta direcção de coordenação neuromusculare, lá podemos avançar e outras pessoas depois de mim vão poder continuar a avançar e a fazer progressos. não usamos nunca mais da expressão cadeias musculares, no mínimo cadeias de coordenação neuromuscular, melhor sistema integrado de coordenação neuromuscular. falamos de necessidade de correção das compensações em globalidade. Esta menina da fotografia à esquerda tem pelvê em anteversão e hiperlordose lombar. Bem, mas tem também a cabeça para frente. Vocês podem ver na fotografia no centro que se eu tanto fazer a correção da cabeça está hiperlordose ou lordosando mais. então se esta menina tem dor lombar por causa da sua hiperlordose estou piorando a sua patologia. Bom, eu vou à direita a corrigir a sua patologia e fazer a delordose da sua hiperlordose e da sua anteversão da pelvê. Mas você pode ver que imediatamente retomou a projeção da cabeça para frente fez uma flexão coxofemoral por causa da retração dos músculos anteriores que nós vemos antes nos casos de pelvê e anteversão e até flexão dos oelos. Então, sua globalidade vai fugir e o princípio dos mecanismos de adaptação e de defesa fugir da dor e se não acabamos com estas compensações o problema vai voltar. Então, o diagnóstico. Agora entramos de verdade no cotidiano dos nossos consultórios. Vamos fazer uma anamnese extremamente completa, histórica, se fez um movimento errado e atual. Você tem mais dor de pé sentado, se dobra para frente. Vamos fazer uma leitura do pontuário, evidentemente, e ver os documentos. E os documentos mais interessantes para nós, em particular no nível lombar, são as resonanças magnéticas nucleares. Um examen morfologico, como eu fiz com o sideshift e test de correção, como eu fiz no sideshift com a fraixa azul que vocês viram, e micro test palpatorios para sentir a blocagem articulare em torsão, você se lembra da definição da lesão articulare em RPG, que temos um blocagem em torsão com achatamento e dor. E assim vamos poder escolher as posições de tratamento que entre nós chamamos de posturas porque é tão progressivo, tão lento que adoptamos a expressão posturas e ficou assim. Então, graças a Soraya, vamos ver uma palpação. Você pode ver o polígar esquerdo dela que está tentando testar a rotação da perséria lombar porque a dor está neste nível. Você vai imaginar que o polígar à direita é na mesma posição no nível da transversa e vamos tentar testar se quer, quer não, doi, doi não. Agora, vendo o polígar à direita dela, ela está tentando desta vez, fazer um test massa latérale e massa em direcção de articulaire e do disco. Você vai imaginar outro polígar também na mesma direcção e vai dar uma indicação da restrição de mobilidade em direcção latérale desta terceira lombar e talvez de uma discopatia. Micro test palpatorio. Então, o tratamento agora é só aplicar tudo que vemos antes, vamos decoaptar, falamos o suficiente, vamos fazer uma detorção digital da lésão local da vertébra que está em lésão e combinando com a correção morphológica porque sem combinar micro correção com macro correção não vamos em lugar nenhum e pouco a pouco vamos colocar em globalidade progressiva. então vamos ver exemplo sem perder tempo porque eu acho que todo mundo conhece mas estas fotografias são recentes do livro de Neurologia de RPG que saiu ano passado. bem em cima à esquerda você pode ver a evolução das pernas para enxicar o rector ou seductor do pube ou psoas ciliaco e você pode ver com a flecha branca que tudo isso será em decoaptação no final embaixo à direta será com o rector femoral em fechamento coxo femoral você pode ver em cima à direta a evolução que vai autorizar o enxicar dos músculos posteriores inferiores e falamos em particular dos isiotibiais responsáveis principais da retroversão da pelve e enxicar os músculos lombares e sempre com a frecha branca que significa que tudo isso é decoaptação embaixo à esquerda a postura dobrada pra frente onde vocês verão que eu cheguei até a globalidade sem relaxar a região lombar então exemplos mais precisos de tratamento este tratamento foi de uma menina adolescente que tinha já dor lombar tão jovem e vocês podem ver que com a mão esquerda eu estou tracionando o sacro dela em direção da frecha branca e como tinha um sacro horizontal no final eu finalizei verticalizando o sacro de coaptação tracion axia um adulto desta vez vocês podem ver durante um curso tem pessoas lá olhando vocês podem ver que com a mão direita estou sempre tracionando na direção da frecha vermelha horizontal mas com a minha mão esquerda com a ponta do dedo e eu estou fazendo a detorção e como a minha mão está bem embaixo aparentemente eu estava durante este tratamento fazendo a detorção de uma lesão de uma quinta lombar combinar micro detorção com decoaptação e depois progressivamente vocês podem ver de coaptação com detorção na ponta do poligar lá tombando uma quinta lombar progressivamente chegando na globalidade mas vocês podem ver neste paciente que tinha uma mania discal sévér que não cheguei ainda lá não cheguei ele não acerta ainda uma grande flexão com sofrer moral e tem a cabeça para frente de votar progressivamente que fazia recuar a cabeça mas eu consegui manter a decoaptação lombar com o poligar em detorção da lesão e eu cheguei no nível da tracção do occipital e unha discal só uma paranteza porque para explicar a correção das unhas discais eu estou precisando de um curso completo então o princípio é abrir para fechar não podemos imaginar reabitar o núcleo sem encontrar de novo espaço normal e fechar de poche e fechar com uma acção manual no nível da torção vertebral e do disco não posso extrapolar porque seria longo tempo de match então no título da conferência estava anunciado prevenção recuperação manutenção então eu creio em 93 as autoposturas de RPG que eu chamei stretching global ativo para não fazer confusão com os tratamentos pessoais em RPG a prevenção é uma coisa absolutamente fundamental hoje e este trecho global ativo tem uma história no início eu creio ela para o mundo atlético para o esporte bom e depois eu vi que na realidade estava talvez ainda mais importante no mundo do trabalho e agora temos empresas que são chamando pessoas formadas em stretching global ativo com pessoas credenciadas bem pessoas com capacitação para em particular arpegista bom para dirigir grupos autoposturas então isso era para o bem dos empregados mas também para evitar o absenteísmo e nas condições futuras difíceis econômicas que temos na frente esta prévenção vai tomar cada dia mais importância para não chegar até a patologia então isso é o stretching global ativo para a prévenção a manutenção e a recuperação e está ainda mais sutil hoje estamos vendo no mundo do trabalho então o interesse da lógica se vocês acharam lógico desta demonstração e a metodologia a partir de uma originalidade do conceito e a RPG é original agora temos todos pais bom e quando falamos de coordenação neuromuscular temos que pensar evidentemente a Hermann Cabata que foi um pioneiro quando você pode pensar que criou seu método em 1950 que visionário bem então tem uma história mas tem a originalidade de um conceito estático dinâmico retração muscular bom bem a aplicação deste conceito tem que dar resultados primíquos repetitivos mas lá estamos ainda no mundo empírico temos que explicar e extrair as regras que vão tornar estes resultados repetitivos então identificação das regras da fisiologia a fisiopatologia e a princípio de correxão evidentemente temos que chegar na évidência baixa e em RPG hoje em dia temos mais de 90 publicações científicas em revistas de grande porte e com dois prêmios e a sua sorte está recomendando a RPG no tratamento da escolhosa estamos agora com raiz profunda das podem crescer os ramos muito obrigado a todos e cuidem sejam por favor Tchau.